E aí gente, tudo bem? Aqui é o André, e bem-vindos a um vídeo muito lindo galera, estamos aqui depois de acho que anos sem jogar, estamos no Arma novamente, no Arma 3, vocês pediram a gente voltar com esse lindo jogo, e voltamos, e a gente está aqui em Altis, a grande e maravilhosa ilha gigante, que esse jogo tem um mapa ridículo de gigante, jogando o Wasteland, que é um jogo que, um mod de jogo do Arma, que está eu e o Robert aqui de um time, e a gente anda por aí, meio que um DayZ, procurando carros com armas, e ganhando dinheiro, matando coisas, fazendo missões, e comprando coisas também, estamos aqui com o nosso amigo Thiago, brincadeira, isso que é NPC tá galera, não é uma pessoa de verdade, e a gente pode comprar aqui, coisas, tipo comida, capacetes, fedoras, capacete de corrida. Comprar água aí, que é bom ter bastante, comida, supplies, tá, vou comprar uma água, heroína, what? Wow, LSD mano, nossa, muito caro. Dá pra virar traficante e tal, e daí você tem que fazer os corres assim, e daí levar no, pra vender assim, e daí os caras tentam te matar, pra você não fazer o corre mano, que demais mano, é bem separado. Tá, eu vou comprar um Combat Helmet, que eu sei que parece bom, então, tudo bem que tem um que é melhor, mas vai esse mesmo, sim, me dá, eu não quero mais chapéu. Ah, Field Pack, Viper? É Viper. Acho que é Viper mesmo, vamos ficar tudo de preto mano, pra ficar bem Dark, assim, tipo, bem Emo. Nós vamos ser os Cavaleiros Emo, não, isso é horrível, eu não quero ser isso. Cavaleiro Emo? Tem umas roupas aqui ó, Guedes de Lounge. Já acabou o nosso dinheiro com a Viper. Acabou? É, eu tenho 470, mas ó, agora eu tenho um capacete bonito, vejam só que coisa maravilhosa. Tá, seguinte, vamo procurar lá um carro, que no carro a gente acha umas armas da hora, tá ligado, dentro. Cara, se aperta H, eu acho que ele guarda a arma, é, pra gente não precisar ficar com uma pistola apontada toda hora. Então, pelo que eu lembre, você que sabe um pouquinho mais de Wasteland sobre eu, mas eu lembro que cada, os carros tem coisa dentro, tipo arma, né. Eu achei uma Miracog e achei uma arma, só na função pra ela. Tem binóculos aqui mano, eu peguei binóculo, é bom ter binóculos. Não, tudo bem que eu tenho um. Gente, você tem um Redfinder já. Eu tenho um Night Vision. Eu peguei uma Kog da hora. Deixa eu ver, deixa eu ver tua arma. Ah, é uma Scorpion, que massa mano, essa arma é massa. Só que ela não é muito boa de longe, cara, porque ela dá... Cara, é, Repfile Out. E esse caminhão? Mano, essa mira tem duas miras, como é que muda, será? É, você aperta a barra do teu não pede pra mudar, eu acho. É, tá funcionando esse caminhão. É, você tá com a... Tipo, daí você muda, tipo, entre as duas. A tua mão fora do caminhão, mano. Nós estamos muito caminhoneiros, mano. Muito cara pesada. Vamos lá comprar umas marmitas. Por onde vamos, mano? Mano, vamos pra alguma cidade aí. Cara, aquele castelo, eu não tenho bons sentimentos dele. Eu tava lá, eu tava lá, mano. Ah, é? Fica aí pra onde, então? A última vez eu tava lá comigo e tinha um sniper, né? A gente queria matar ele. Mano, vamos... Tem um helicóptero hostil aqui. Cara, a gente precisa achar loja de arma, né, mano? O que que é isso? Tá, deixa eu ver aonde tem lojas de armas. Acho que a gente tem que fazer um caminhãozão pra ir. Acho que é melhor a gente ir pra uma cidade e procurar as armas na cidade. Tá, no castelo não tem, né? Não tem quase nada lá, tipo, deserto. Tá, tem uma minicidade aqui, mas eu acho que a gente devia ir pra Agios Constantinos. É meio longe, assim. Vamos, deixa eu ver quanto que é de distância. É 4 quilômetros. Vamos, vamos. Mas é que a gente tá muito... Você não quer procurar um carro melhor, velho? Quero. Tipo, aquele... Tudo bem que com esse aqui a gente não vai bater... Ali, 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 ali. O quê? Um carro. Ai, que susto. Chequeira um cara que você gritou com... Ali, 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 ali. Ali, lá, pá. Será que tem coisa dentro dele? Eu quero uma arma também. Inventário. A barra do Numpad, você quis dizer o quê? Não, a barra. Barra, tipo... Barra. A barra. Achei. Era isso? Funcionou? Eu acho que era, né? Eu consegui uma arma, hein? Consegui, quer ver? Você quer dirigir? É uma... É uma... É uma... É uma... Tinha no BO2. Vermin, sim. Você quer dirigir? Pode ser. Assim, às vezes eu bato, se eu for muito rápido. É, esse carro foi de boa. Sobe aí. Na caçamba. Na caçamba. Pra atirar, pra poder atirar. Passinger. Olha lá. Na caçamba. Se alguém tiver seguindo a gente, você metralha, você solta a bala, você taca pedra. Olha lá, Robert todo tático. Tá, agora eu acho que é só seguir a marcação ali que eu botei. Fazer um off-road aqui. Ô, louco! Você ficou em pé, mano? Sim. Ó, tem um carrinho. Ah, whatever. Deixa o carrinho aí. Vamos pra cidade. Tá, a gente tá dando uns pequenos stutters, mas esse jogo não é uma... Um jogo super leve. Uou! 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 Que demais! Vocês viram isso, mano? O carro ficou em duas rodas, cara. Bem, eu acho que eu vou ficar ali. Olha que bonito, moderno. Será que tem airbag? Vamos precisar desse airbag. Caralho, que da hora isso aqui, mano. Mano, me dá uma agonia ver você levantando aí, tá ligado? O carro sai rápido. É, tipo, parece que ele vai cair, mano. Sim, cara. Ele não segura em nada, velho. Não é isso. Nossa, mano. Robert é tipo aqueles... Aqueles russos, aqueles árabes que ficam em cima do carro enquanto eles fazem umas manobras doidas. Tá, eu acho que tem que ir pra direita agora. Vamos pegar uma talha aqui. Você voltou... Você fez aquele esquema de apertar shift, segurar shift e clicar, mano? No lugar que você quer ir? Ah, sim, sim. Fez? É control, eu acho. Ah, no meu é shift. Ah, então deve ser. Que fica aparecendo na tua tela aí quanto tempo falta. Cara, você viu o pulo com o nosso carro? Aqui eu vou dar uma desacelerada, senão a gente vai se esfolar aqui, né? Olha só, se não tivesse brecado, a gente estaria morto. A gente tem que fazer um off-road agora, eu acho, porque eu não tô vendo rua nenhuma pro caminho lá, mas... Ainda bem que a gente tá num carro que parece ser bonito aí. Que permite isso. Fala que a gente tá se movimentando e fica carregando o mapa, daí fica dando umas mini travadinhas. Mano, imagina a gente no caminhão subindo isso aqui. Que que isso não ia dar, mano? A gente não ia subir isso aqui no caminhão, tenho certeza. Ó, pelo menos a gente não tá nas ruas, onde o cara esperaria que apareça um carro. Não vamos ser metralhado por, sei lá, bandidos. A gente tá do time vermelho, mas a maioria joga como independente, assim, sabe? Então a gente ainda tem chance de alguém spawnar o nosso time pra... Oh, shit. Pra ajudar. A gente ainda tem bastante combustível. Ó, agora é doido, hein, Robert? Agora é doido, mano. Se segura aí, menino. Se segura. A pedra, a pedra. Ui, passou muito. Nossa! Ô, meu Deus. Fudeu, cara. Tá, eu acho que eu me machuquei um pouquinho, peraí. Deixa eu me tratar um pouco aqui. Acho que eu tô mesmo... Eu tô com 87 de vida. Acho que não vai ficar sangrando, não, né? Não, não é Daisy. Eu acho que você não... Nossa, o carro estourou o vidro, mano. Tá, desculpa. Eu fui meio radical demais. Foi só pra testar se você tava se segurando aí. Na vida real, você teria voado, cara. Você teria virado... Não, eu estaria lá no outro morro. Você estaria lá na cidade que a gente tá indo, mano. Meu Deus. Ô, um helicóptero ia ser mó bom agora, né? Nossa, é difícil conseguir helicóptero. Pois é. Eu sei que tem alguns helicópteros, tipo inimigos, que ficam andando por aí. Ah, tem respawn de helicóptero. Ah. Vê, calma, calma, calma. Dá uma olhada aí. Nas pistas de aeroporto que tem no mapa, responde helicóptero. Ah, legal. A gente pode tentar ir pro aeroporto. A viagem pro Airfield, você lembra do DayZ, mano? Cara, eu achei um aeroporto. As épocas que a gente jogava esse jogo, galera. Esse, o DayZ, o original. A gente tá a 5km de um aeroporto. É, eu tô indo pro caminho, tipo, que é o aeroporto. Mano, a gente tá indo pra loja de armas, mas a gente tá sem dinheiro. É verdade, como é que ganha dinheiro? Nossa, acho que eu entalei o carro aqui, mano. Não, não. Como é que ganha dinheiro, assim, tipo, vendendo? Dá pra vender coisa também? Sim, sim, sim. Pô, a gente vende... Fazendo os trabalhos, tá ligado? Ah, tá. Cara, tu meto ao lado... Aê. Nossa, foi horrível ter pegado o aeroporto. O aeroporto vai... Segue pro outro lado, você tá sentindo... Ah, você quer pro aeroporto? Tá, peraí. Deixa eu só estacionar aqui pra gente não descer. Ó, estamos no momento aqui. E a gente... Você quer ir pro aeroporto, que é... Onde é que é a bússola? Eu não lembro, velho. A bússola tá... A minha tá aqui, já. Não, mas onde é que eu botou? Putz, eu não lembro. Tá, tem esse aeroporto aqui. É... O aeroporto tá sentido... Putz, mas é muito mais longe, cara. Você viu pra gente que é o aeroporto? É, leste, é leste. É leste. Sim, leste. Putz, mas... Sabe qual é o que é melhor? Vamos indo pra essa cidade. De lá a gente pega a estrada pra lá. Porque a gente... Tá realmente no meio do nada. Se eu for ir pra aquele caminho, cara, Eu vou ficar, tipo, o dobro no off-road aqui. Logo a gente já... Já chega na cidade e a gente já pega a estrada daí. E a gente aproveita e já pega a loot lá também. Gente, mata alguém. Mata alguém, exatamente. Tudo bem que os caras que jogam esse jogo, assim, Bastante, vou ser sincero, eles jogam bem, mano. Sim. Sempre que eu joguei esse aqui, mano, eu fui... Passei só sufoco. Os sniper, os cara não desiste, cara. Você pode ficar 10 minutos esperando o cara desistir de você. O cara continua a gente atirando. Ó, a gente já pegou uma velocidade meio perigosa agora, Mas eu vou frear. Pra gente não morrer. Aí, ó, viu? Não morremos, Robert. Nossa, André, você é muito... Nossa, casa macabra. Então, vamos ver se tem... É só em carro que spawn, né? Não tem dentro das casas. Só em carro, não tem, tipo, loot, assim. Então, casinha aqui é pra... Só pra perdedores, mano. Nossa, cara, eu não sei como eu não bati o carro ainda, na moral. Não é? Tá mó piloto. Foi só falar, mano. Objetivo aí, ó. Ó. Dá pra matar os caras das drogas aí, ó. Tem os caras em drogas e carros, legal. Daí, dá pra gente... Onde é que eles estão? Você precisa saber isso. Vai vendo aí, vai vendo aí, que eu tô... Putz! Nossa, olha onde é que ele tá. Olha onde a gente tá, Robert. Ô, mano, você tá... Você tá grudado no chão, mano. Socorro. Nossa, saí do carro aqui. Ah, dá pra dar um flip nele. Dá? Flip. O que você tá... O que você fez? O que você fez? Você me salva? Você não consegue me salvar? Eu vou te salvar. Como é que eu faço pra salvar você? Não sei, velho. Robert. Ah, meu Deus. Player menu. Como é que eu faço? Tá escrito... Drag queen. Cliquei. Drag queen. Foi. Foi? Não. Eu acho que... A gente mexeu na tela. Eu acho que eu... Tá, release. Eu acho que eu preciso... Ai, meu Deus. Que desespero. Eu tenho coisas... Eu tenho coisas... Tem dois minutos de trinta, Ander. Calma, calma. Ah, tá. Tem dois minutos. Eu não tenho... Eu não tenho coisa de vida aqui, mano. Acho que a gente não comprou nada. Eu não tenho no meu inventário. Eu comprei. Tem? Tá. Abre o meu inventário. Tenho quase certeza que tem. Eu não consigo abrir, cara. Ele não tá querendo abrir. Mano, eu vou desistir da minha vida. Não, Robert! Robert! Não! Você botou um atentador, Ander. Você foi morto pelo nosso carro. Não! Não, ele tá tremendo. Você tá convulsionando. Meu Deus, Robert! Você tá muito rápido! A sua cara... Ela tá indo... Wow, quebrou. Meu Deus. Um tiro. Eu vou pegar a minha arma, Ander. Dei um tiro, só pra... Agora eu consigo pick up, Bonnie. Nossa. Calma, mano. Onde é que nós vamos spawnar? Sting. Eu acho que eu vou ficar com a minha arma. Não, essa era mais legal. Você quer que eu spawne naquele beacon lá que eu gostava? Cara... Orelha ou Castro? Não sei, mano. Porque daí... Eu vou ter que voltar ou você vai ir pra lá? Como é que vai ficar? Eu vou dar random aqui e você vai vir me buscar. Tá bom. Eu tô só pegando as coisas. Nossa, Ander, eu tô longe. Acho que já foi tudo, mano. Ander, pensa em alguém que tá longe. Tem uma maleta bem grande. Penso em alguém que tá longe. Penso. Eu tô mais longe. Tô pensando em alguém dando ask e respawn, assim. Fazendo um favor. Mas... Nossa, eu passei em cima ainda de você com o carro, mas foi preciso, cara. Robert morreu desvirando, salvando a pátria. Se pá, aqui tem... Meu Deus do céu. Mano, foi muito engraçado. Você tava atrás do carro, daí o carro ele teleportou pra cima de você e caiu em cima de você. Eu achei que eu spawnei o helicóptero, mano. O helicóptero. Uou! Você conseguiu o helicóptero, mano? Você tá onde? Você quer que eu respawne? Porque tá foda aqui nesse off-road, mano. Eu peguei o pior caminho possível. Mano, eu tô em Vicos. Ele fica nas coordenadas 115 e 095. Eu tô às 12 quilômetros. Ah, não. Esfoliei o carro na pedra. Cara, fica a dica, mano. Não é legal pegar off-road, mano. Até com carro off-road, mano. Isso aqui não é off-road. Isso aqui é... Mato, mano. Mato. Ah, eu tô na cidade aqui. Não tô achando porcaria nenhuma, mano. Eu acho que eu vi aquela pessoa... Ah, tem uma... Aqui, ó. Aqui mesmo. Aqui mesmo. Tem um ponto roxo ali. Se tem um ponto roxo ali, mano, significa que é uma plantação de berinjela. E eu preciso tomá-la. Não é sério, mano? Berinjela é, tipo, mais tráfico... É mais tráfico do que... LSD e as drogas e tudo. A berinjela é a maior droga do normal. Exato. Então eu vou me esgueirar pra lá. Provavelmente alguém está lá tomando contas. Nossa, achei um barco. Um barco? Barco é difícil de bater, então. E o da hora é que eu tô numa ilha, então eu falei que eu tô com a ilha e vou sair direto do aeroporto. Beleza. Tá, eu tô vendo o meu carro ali no fundo. Eu tô sentindo um mau pressentimento. Cara, como é massa poder ver longe, mano? Tipo, se tiver alguém andando ali, galera, eu posso, tipo, simplesmente olhar pela minha scope e eu vou ver uma pessoinha andando por ali. E se tiver alguém por perto, eu uso a minha outra scope para matar. Tô bem que essa arma não vai nunca atirar se tá um cara lá, né? Mas tudo bem. Tô chegando na fábrica de berinjelas ilegais. Operações táticas. André, tenho um barco. Boa, Robert. Seu sonho agora é estar realizado. De sempre ter um barco. Beleza, ó. Eu vou cautelosamente adentrar o recinto das berinjelas. Estou em busca do helicóptero. O que tem aqui dentro, mano? Podia ir no mapa falar o que é horror. O que é isso? Tô preso na porta. Meu Deus, quase morri pela porta, mano. Nossa, mano, esse jogo é... Ô, teu notebook aqui. Parque... Ah, é um estacionamento. É um estacionamento isso aqui, galera. Não é uma berinjela, não é nada. Fui enganado. As berinjelas não estão mais aqui, Robert. Alguém levou elas pra longe, Robert. Deixaram um computador falando em estacionamento só pra me enganar. Mas eu não vou cair nessas idiotices. Eu sei que as berinjelas estavam aqui. Eu tô achando estranho que nessa cidade não tem um carro. Eu só achei o meu carro, cara. Acho que eu tenho que pegar ele de novo. Nossa, é mó rápido esse barco, mano. Tô 70 por hora aqui. Tá onde? Deixa eu dar uma olhada se eu te vejo no mapa. Tô no meio do mar. Não vejo nenhum pontinho no mar. Então acho que eu não te vejo no mapa só quando tá perto. E eu deixo acabar a gasolina enquanto eu estiver no meio do mar, velho? Cara, eu acho que eu vou ficar parado no meio do mar. Assim, só acho, tá ligado? Eu não acho que nenhum golfinho vai sair com pacote de gasolina e cobrar... Nenhum golfinho frentista? Exato, mano. Esse carro não tem nada no meu carro. Ah, tem uma... Uou! Botei uma lanterna na minha arma agora. Estou mais tunado. Mas eu vou entrar de novo no nosso carro. Tô ferrado aqui. Robert morreu pra desatolar. Então... Robert, onde a gente vai se encontrar agora? Você tá indo pra onde? Ó, tá vendo o aeroporto? Tá vendo a Tira? É um nome bem grande no mapa. Pera aí. A Tira. É no meio do mapa. A Tira, Laca... A Tira, aham. Daí embaixo tem um aeroporto. Eu tô indo pra lá pelo mar. Beleza, tô indo pra esse aeroporto também, então. É... Nossa, é 10 quilômetros de onde eu tô, Robert. Mas eu vou tentar. Vai ser a jornada até o aeroporto. Eu vou conseguir. Tá, tô nas estradas da vida. Logo chego aí da viagem. As berinjelas melhoram um barco novo no dia. É bem fácil. Uou. Tô falando, cara. A gente tá sendo... Toda a nossa... Nossa... A... Meu Deus! Cara, eu fiquei uns 3 segundos, 4 com o carro de duas rodas, mas tipo... Driftando em duas rodas, cara. Mano. Que demais. Desculpa. Mas é ó... Eu ia falar que... Era uma vez meu ouvido. Tem bem... Tem forças agindo sobre a nossa aventura, Robert. Tem. Isso tudo... Só falta agora a gente conseguir nosso elevado. Exato. Isso tem carro destruído aqui dentro. Eu queria carros com armas e coisas bonitas. Que triste. Não, 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 não. Um barco. Fudi. Me fudi. Você quebrou outro barco, Robert. Eu encalhei meu barco. Ah, não. Calma. Dá o flip. Eu encalhei ele na cota. Ah, meu Deus. Aí, consegui tirar. Pô, moinhos. Que lindos. Maravilhosos. Daí eu bato o carro e explodo ele. Explode. Pô, falando em carro, eu tô numa grande cidade aqui. Que lugar é esse? É uma cidade... Eu tô em Coi. Eu tô em Coi. Eu encornei a península lá, né? Tô chegando já. Não, não tô chegando, mas tipo... Metade do caminho, eu acho. Já vejo certinho. Eu tô 3 quilômetros. Catiba. Achei uns... Supressor. Vou pegar o Fist Aid. Mano, essa Catiba, cara. Ela tem um Grenade Launch aqui também. Mas isso aqui é Calibre 5.56, que é 6.5. Acho que eu vou ficar com a TLG mesmo. Ué, eu posso me curar? Eu tô com uma TLG aqui também, com mira aí. Ah, então eu vou ficar com ela. A gente tem munição extra. Aí, me curei, mas deu 3 de vida, mano. 3. Fiquei triste agora. Eu devia ter esperado estar morrendo pra usar. Tudo bem. Oh, carro laranja. Que carro bonito. Nossa, tá tudo explodido, mano. Nossa, agora tá tendo umas ondinhas na hora aqui. Esse carro é bonito, mas ele tá cagado, mano. Você não tá ligado. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Nada. Acho que é o carro de alguém, mano. Repair. Subinfo. Mano, o mar aqui é fundo, velho. Tipo, o meio do mar. É. Tipo, se eu descer agora, aqui no meio do mar, que eu tô, tipo, bem no meio, eu vou conseguir nadar bastante pra baixo, sim, vai ter, tipo, bastante de... É, vai. Só que você não tem nada pra... Você não tem escuba, né? Pra ficar sem volta. Tem essas paradas, né? Também, tipo... Tem. Cara, eu tô com um carro novo, mano. Um carro laranja. Tipo, ele tá igual... Por mais que seja muito, muito, muito feio de explodido, ele tá o tanto de cagado que tava o meu outro. Só que eu acho que ele é mais rápido na estrada. E como eu tô só pegando estrada... Nossa, André, agora eu tô cortando as ondas, entendeu? Tem umas ondas já maiorzinhas. E a Robert surfista, mano. Mano, será que essa estrada vai pro lugar que eu quero, mano? Vamos ver. Não. Tem que voltar e pegar a outra. Eu tenho certeza que a gente vai encontrar um helicóptero, velho. Sim, Robert. Ó, meu carro já está com upgrade, só que ele tá todo... Parece que tá... Mano, sabe o que parece? Parece que, tipo, vários passarinhos cagaram nele, mas, tipo, em locais específicos, A bomba se uniu, tá ligado? É, é que não parece tiro. Tipo, as rodas, elas estão cheias de pitadinha branca, assim. Tipo, cocôzinhos, assim. Muito doido. Mas eu fui abençoado com um carro laranja. Estou a um quilômetro do objetivo, André. Vamos ver o que tem nesse coisinho aqui. Um quilômetro, louco. Eu tô a... Sete. É. Calma que eu te... O lago é muito mais rápido. Ah, mais uma catiba, mano. Se eu tivesse pegado aquela outra, eu teria com munição agora, mas... Maré, velho. Vamos ver se eles são metros, né, André. Estou indo, Robert, estou indo. Eu tenho que devolver sua água da vida passada. É muito importante. Ah, agora eu vou cortar caminho mesmo. Olha, esse cara até que é melhor que o outro no perto, pra cortar caminho. Olha o pulo, olha o pulo, olha o pulo. Capota, vira, explode, morre, nasce mais longe. Tipo isso, mano. Mano, eu vou deixar o barco aqui, velho. Vai que a gente quer dar um rolinho depois. Pô, legal, mano. Eu tô toda hora saindo do carro. Sabe por que eu tô demorando? Porque eu tô, tipo, sempre... Ah, uma cobra, sumiu! Sumiu a cobra! Holy shit! Meu Deus! Mãos pressagens, Robert. Gleesuit, cara! Eu consegui uma... Uma Gleesuit? Ué, por que que não... Por que que eu não consegui botar? É, agora. Peraí. São 400 metros. Tô peladão. No nosso helicóptero. Eu não consigo botar a minha Gle. Eu acho que eu não tenho... Tá, eu vou guardar ela, pelo menos, né? E eu tenho... Uma pistola igual a minha? Então alguém já passou e pegou armas. Sei lá, eu tô com a Gle na mala, mas eu não tô usando porque eu não consegui botar. Eu acho que é só pra... Pera, acho que eu tô vendo o barco de carro, impressão minha. Ou é as construções aqui do lado de casa. Nunca saberei. Cê tá no aeroporto? Tô chegando, eu tô andando agora, eu já cheguei. Tá, agora eu não vou mais ficar parando pra causa. Eu vou só... Estou a 300 metros aqui. Acelerar e pegar altas velocidades que estão numa rua boa. Uma estrada boa agora, hein? Agora vai. Olha lá. Cadê a nossa helicóptero? Ó, eu vou ver que velocidade eu consigo chegar, mano. Tô a 110. 110 km por hora. Caralho. O jogo vai travando. Mas o carro vai acelerando. Tô falando, esse carro aqui é bom, mano. Ele é laranja, mano. Todo mundo sabe que por ser laranja, o carro ganha 10 km por hora a mais. Cara, 120, 120. Ó a virada, eu vou virar 120, mano. Ah, de boa, né? Nem é uma virada, quase. Super susso. Agora é, agora é. É possível, é possível, é possível! Ah, meu Deus! Tem um carro laranja ali que parece carro de cor. Tá, eu estourei uma placa com o meu carro e o meu carinha gritou, assim. Mas eu tô bem. Não, não, não tô morto. Olha, um postinho. Será que eu posso abastecer meu carro? Ah, ele tá bem... Na verdade, ele tá muito bem abastecido. Tá quase cheio, na verdade. Tô 5 km. Tô passando por uma cidade grande aqui, que eu acho que é onde tem arma. É, aqui é onde tem arma. Aqui vende arma. Só que eu tenho pouca grana e tenho minhas armas. Então, whatever, deixa aí. Show cidade! Quero acelerar rápido. É mal caro as armas. Imagino, mano. E também aqui pode ter muito player. Então, eu vou ser bem rápido. Daí aparece um tanque na minha frente, tá ligado? Cadê o nosso helicóptero? Você achou o helicóptero? Não, eu não estou encontrando. Ah, não. Mas ele vai estar aqui, eu tenho certeza. Só não abastei ele. Isso aí. Ele tá esperando eu chegar pra ele se mostrar em toda a sua glória, Robert. Ele é... Tá aparecendo no vídeo, na verdade. Ele é tímido. Ah, tá explodido. Nossa, eu achei um tanque explodido. Achei que era um tanque normal, mano. Fiquei... Caraca! Ah, tem um player ali, tem um player ali. Se esconde, Robert! Se esconde, mano. Pega a cover. Não dá, cara. Ele tá longe? Como é que ele tá? Tô matando ele, velho. Uou! Às vezes eu consigo chegar ainda pra... Eu tô passando por todas as cercas, quebrando todos os postes. Pegando todos os atalhos, Robert. Eu me sinto... Fudeu, fudeu, André! Fudeu, André! Fudeu, André! Robert, não! Fudeu, André! Corre! Eu falei pra você não dar a cara! Aí, calma, calma, calma. Tá tudo certo, pronto. Ué? Tô tentando tiro. Fudeu, fudeu, fudeu! Tá tudo certo, pronto. Cara, não dá a cara, mano. Se esconde na floresta, que eu tô chegando aí o máximo mais rápido. André, eu acho que tem um tiro nele, André. Boa, Robert! Calma, calma. Quer arma? Mano! Tô vendo ele ali. Eu estou a caminho, eu estou a caminho. 3 quilômetros. Música de filme de ação suspense. Me sinto Nicolas Cage, amigas. Ah, não. Se esconde, Robert. Terceira pessoa pra saber se ele tá vindo pela parede. Matei! Boa, menino! Era o Juan! Você matou o Juan! O Juan! Nádio, Juan! O Negrito! Você matou o Juan, Robert! Juan não sabia com quem estava se metendo. Não ia pegar o nosso helicóptero. Eu vou pegar o seu dinheiro, Juan. Boa, Robert. Você matou o primeiro menino. A morte de Juan. Quanto de money? Caralho, ele tinha muito dinheiro. Eu tô com 7 mil. O louco, é 7 mil? É. Robert, eu já tô vendo o seu nome. Estou a 1 quilômetro e 8. Eu tô chegando, menino. Vamos velar o Juan. Vamos. Vamos fazer um funeral pro Juan, mano. Ele morreu. Mas... Vou dar hide body aqui. Não, vou esperar você. Espera aí, eu tô chegando. Tô chegando. Eu quero ver o Juan. Juan! Juan. Você tá aí? Nossa, você tá pertinho, acho, de mim. De onde eu botei. Você não tá a 1 quilômetro. Ele tá aqui, eu acho. Você tá na floresta aí? Não, tô no meio da floresta. Ah, tô vendo. Uou. Que lindo. Cadê você? Tô vendo seu nome? Eu tô na rua. Tô na estrada ainda, já. Tô vendo pra onde que eu vou entrar aí. Acho que por aqui mesmo, pela off-road. Vamos off-road. Eu costumo um carro laranja. Não atire no carro laranja. Eu tô vendo um caso 1-8 escrito... Será que eu consigo quebrar a cerca, mano? Não arrisco. Putz! Quebrou. Vai, passa por aí. Quebrou, mas eu quebrei minha costela também. Olha aqui, Juan. Não me atropela, véi. Eu não vou te atropelar, mano. Eu não tô te vendo. Ah, é que tá o ícone inteiro em você. Ah, meu Deus. Eu vejo o Juan. Robert. Peguei todo o seu dinheiro. Como é bom te ver de novo? André, eu vou dar hide body nele. Vamos fazer... Eu já escondi o Jorge. Vamos, peraí, peraí. Deixa eu ver ele antes. Ah, calma. Descansa. Vai, velho. Pode ir. Juan. Vou me curar enquanto isso. Sua gillie suit. Deixa eu dar... Aí, ó. Eu apertei o pescoço dele, assim, pra... Meus pés. Ah, ele tem uma gillie suit também, mas não dá pra voltar. Que doido. É, ele tem... Só escondendo, pô. Você já viu as coisas dele? É. Já. Adeus, Juan. Ele sumiu. André, agora a gente tem que achar nosso helicóptero, que tá nesse aeroporto, em algum lugar. Cara, eu acho que a gente devia entrar na torre ali, ó. Entra no carro. Vamos rapidão pra lá, caso às vezes tenha alguém, a gente meio que te rusha. Vou dirigir. Beleza. Eu vou atrás, em pé. Ah, não. Não dá, né? Que triste. Mano, tem um carro... Tá vendo o laranja lá na frente? Igualzinho é esse, eu acho. Aonde? Retinho pra frente. Tô vendo. Tá, mas vai na torre, vai na torre antes. Vai por trás da torre, a gente entra e a gente escolta a região antes. Aqui tá bom, aqui tá bom. Ah, acho que a gente ia entrar na torre. Vamos dar uma voltinha aqui. E tem outra torre lá pro final também. Aí. Aqui tá bom, aqui tá bom. Vamos lá, Robert. Operações táticas na torre... Cadê a torre? Eu tava indo pro lado contrário, mano. Ótimas operações táticas, né? Bem táticas, né? Aí que eu queria ver se tinha alguém que ia ir nos emboscar por trás. Claro. Tudo pensado. Estou subindo a torre, André. Suba, Robert. Caralho, acho que foi o passo. Oi? Achou o quê? Apareceu o meu passo. Mas não sei se é. Ah, entendi com o passo. Eu cheguei a torre. Eu tô sangrando um pouco. Isso que é kit, eu tô... 50% de sangramento. Acho que não precisa, na verdade. Eu vou perder a vida muito lerdo, assim. Tipo, não... Tá, vou... Deixa eu ver se você avista o nosso... O nosso bebê. Onde é que é? Binóculo é B, né? Verdade. Nossa, ele é muito... E dá pra dar zoom ainda, sabe? Que zoom. Nossa, dá mesmo. Eu prefiro segurar o botão direito. Ó, vou pegar aquele carro laranja. Ó, tem um carro laranja igualzinho o teu lá novinho. Aonde? Novinho, carro laranja ali igualzinho o teu. Deixa eu jogar na frente um pouco. Ali pro leste. É vermelho. É laranja. É vermelho, Robert. Mano, é laranja. Claramente vermelho. Claramente vermelho. Mano, é laranja, eu juro pra você. Mano, pra mim é vermelho, mas é, tipo, total, assim. Mano, é muito laranja. Velho, 100% laranja. O nosso helicóptero, Robert! Eu tô vendo ele, Robert! Robert, eu tô vendo ele ali. Pra esse lado, cara! Eu achei, ele é branco, ele é lindo. Deixa eu ver. Cadê ele, André? Eu caí da escada. Achei! Nossa, André! Vamos lá, menino! Eu até caí da escada de tanto... É ele mesmo, Robert! É ele mesmo, Robert! É ele mesmo, é real! Nosso helicóptero! O Jaiminho! O Jaiminho é real! Eu tô correndo que nem um velho de terceira idade que tá quebrando a fíbula, mano. Eu tô... Pega o carro! Eu não sei onde tá o carro. Aqui atrás o carro. Será que eles... Ah, meu Deus! Vamos em busca do Jaiminho. Sim! Jaiminho! Jaiminho! Não acelera! Vai, vamos, Robert! Vamos! Peraí, eu tô vendo o helicóptero? Cara, só vai. Ignora. Ignora a vida, mano. A gente vai entrar lá. E a gente vai voar. Deixa eu pegar meu controle. Caralho, tira, tira, tira! Não, André! Eu tô sangrando, Robert! Eu tô sangrando! Acelera! Vai pro Jaiminho, Robert! Vai pro Jaiminho! Eu tô sangrando! Eu tô, tipo, com a minha câmera aqui. Eu tô tremendo. Eu tenho três minutos de vida, Robert. Robert, vai! Só vai, Robert! Ele tá tirando ainda! Eles tão atirando, Robert! Só vai, menino! Isso! Isso! Vai! É o Jaiminho! É o Jaiminho! Eu vou morrer, mas eu vou morrer com ele na minha vista. Deixa o carro na frente. Eu sirvo... Vai, Robert! Entra no Jaiminho! E seja... Ai, eu caí do carro! Você me tacou pra f... André, como é que... Como é que liga o... Que, que? Segura aqui! Robert, segura em que, Robert? Robert! Segura aqui e vai, menino! Ele vai tirar um monte, mas segura aqui e reza, mano! Eu tô ouvindo, Jaiminho! Eu tô ouvindo! Eu só queria vê-lo, mas eu não consigo. Eu tô vendo a roda do carro. Você tá voando, Robert? Não, eu vou, eu tô voando, eu vou! Segura aqui! Segura aqui, Robert! Eu tô segurando! Ele demora pra ligar! Acredite no Jaiminho! Vai, Jaiminho! Você tá indo? Não! Segura aqui, Robert! Ele tá girando, velho! Ele não sobe, mano! Segura aqui! Segura aí! Segura Z! Z desce! W! Tudo! Vai, Jaiminho! Eu tô vendo ele! Eu tô vendo a parte de trás dele! Você vai mesmo me triturar, mano! Ô, Robert! Jaiminho não liga! Você não consegue! Faz assim, ó! Sai do helicópio! Tenta me reviver! Tenta me reviver! Eu tento ligar ele daí! Robert, eu tô vendo você! Aí, homem! Calma! Robert! Me deixa viver! Eu tenho um minuto ainda! Eu piloto ele! Eu tenho de busca de Jaiminho! Eu tô vendo você andando com ele, mano! Caralho, mano! Ele tá girando, velho! Ele tá muito ruim, velho! Eu tô vendo ele rodar! Eu tô vendo ele rodar, Robert! Robert, tu vai explodir ele, mano! Robert, eu vou morrer! Eu vou morrer, Robert! Robert! Robert, que barulho foi esse? Atiraram no Jaiminho até ele explodir, por isso que ele não tava subindo! Eu tô sentindo cheio de fumaça aí! Eu ouvi explosão! Tá parecendo fumaça na minha tela, Robert! Eu vou morrer! Eu tenho 25 segundos! Robert, falei comigo! O Jaiminho tá bem rico! Que fumaça é essa, Robert? André, não existe mais Jaiminho! Como assim? O Jaiminho morreu! Não pode ser, menino! Não! Jaiminho! Jaiminho! Eu vou morrer! Eu tenho 3 segundos de vida! Nasci a 7km! Eu vou voar com o Jaiminho agora! Você vai pro céu junto com o Jaiminho! Eu vou pro céu! Eu consegui! Eu te fato! Obrigado.